Música Amores, e aí? Vamos para mais um vídeo essa semana? Como é que está o dia de vocês? Espero que esteja tudo bem, se Deus quiser, né? Aqui está tudo bem, graças a Deus, apesar dos problemas do dia a dia que todos nós, seres humanos, temos. Mas está tudo bem, graças a Deus. Então, olhando a minha pauta, olhei, reolhei, eu falei, gente, tem tantos tops, tantos, os mesmos pedidos, que nem semana passada, ah, por falar, semana passada, eu amei que vocês gostaram do vídeo, gostaram de saber como é que tudo começou, como é que foi, e li um monte de recado, assim, muito legal, que dá força para a gente, que indica que lê, pô, nós amamos o trabalho, está bacana, é diferenciado, né? Apesar de ser o mesmo nome de muitas blogueiras, né? Blogueira, blogueira, então, apesar de ser o nome de blogueira, mas é um trabalho diferenciado, enfim, eu, cara, estou amando, eu amei os comentários, eu amei o feedback, e amei que vocês gostaram, amei os joinhas, amei, gente, obrigada pelo carinho, tá? Então, olhando a pauta, olhando e reolhando, e eu vi que tinha muitas perguntas, tanto no Instagram, ou, e no Facebook também, no blog não, mas nas duas redes sociais, Lê, como usa sapato branco? Hum, ele entrou no último vídeo, penúltimo vídeo que eu fiz, da peça que eu tenho usado muito, extremamente demais, eu tenho usado pra caramba, né? E as meninas, vocês, têm perguntado muito sobre isso. Então, pra não ter que fazer um post que me dá mais trabalho, é mais fácil eu falar e explicar tudo pra vocês de uma vez, que fica mais fácil, né? Bem, olha só, gente, eu tenho uma matéria aqui que eu gostei, foi até do amossapatos.com.br, eu estava pesquisando, levantando, fazendo um levantamento, mas eu sou muito assim, eu vou passar o que eu gosto, que é o que eu agrado a vocês. Então, além de eu ter feito a pesquisa do que você pode estar fazendo dentro da moda, eu vou dizer o que eu gosto também. E vocês são prova aí, vocês têm visto muito o look com esse sapato, cadê? Separei ele aqui, né? Ele é lindo, maravilhoso, eu tenho uma sandália branca também, tá? Não peguei ela ali, sorry, dentro do closet, mas eu já fiz looks com ela, mais pro blog, não pro dia a dia. Mas o meu escarpão, ele tem sido mais pro dia a dia, né? Que eu tenho alguns eventos e acabo usando ele. E fiz pro blog também, profissionalmente falando. Então, assim, eu vou passar um pouco do que eu achei, e eu gostei da matéria, e um pouco do que eu faço, né? Que vocês vão estar vendo aí na tela, tudo que eu estou vendo aqui, eu vou estar passando aí pra vocês, tá bom? Pra gente estar antenadinho, antenadinhas, juntinhas. Antenadinho também, né? Às vezes tem algum rapaz aí assistindo pra passar dica pra namorada, vai saber. Bem, vamos lá. Eu gosto de sapato branco em que ocasiões ou em que situações? Gente, eu amo com cor forte, tá? Que é o que tá aqui. Sapato branco fica ótimo com roupas coloridas, tá? Amarelo, bem berrante. Azul, bem berrante, aquele azul caneta, bem forte. Eu gosto também do preto, famoso preto e branco. Tá? Com ele. E aí eu tô falando... Leia, mas você tá falando que tipo de peça? Olha, gente. Depende muito pra onde você vai. Eu tenho um escarpinho, escarpão branco e uma sandália branca. São salto alto. Ainda não tenho nenhuma rasteira, nenhuma sapatilha mais charmosa branca. Até porque o que tá no top aí, five, das fashionistas é o escarpão branco. Então eu tô me concentrando mais no escarpão branco. Mas se por acaso você tem um sapatinho, uma sapatilha linda, um achado aí numa marca top ou numa marca inferior, mas que você ama e não sabe como usar, pode apostar num short azul caneta, sabe? Com ele, uma regatinha navy, por exemplo. Um short azul caneta com uma regatinha. Quer ver? Deixa eu pegar uma camisa minha aqui só pra vocês terem uma noção. Aqui. Com uma regata, por exemplo. Assim, né? Listras, navy, se você quiser botar aí a bermudinha jeans aqui e joga uma sapatilha branca, uma rasteirinha branca que você tenha gostado, que você achou, que você viu e, cara, será que eu compro? Será que vale a pena o investimento? Gente, depende muito do seu estilo. Então eu tô aqui pra dar uma dica que eu, Lele, usaria com certeza, viu? Se eu visse uma sapatilha bem bacana, uma rasteira bem legal, uma espadrilha, espadrilha então está super na moda, né? Então, gente, sim, usaria com shortinho super descolado, um jeans bacana. Eu acho que rola, tá? E em relação ao que eu tenho feito, vocês já têm visto, eu já usei com azul caneta, né? Foi um vestido de renda, todo trabalhado, todo lindo. Quando eu botei ele no pé, eu falei, cara, que contraste bacana. Então eu não pensei nem duas vezes pra fotografar aquele look. Que o vestido é até da Giveter, acredito que vocês já tenham visto. Claro que vai estar passando pra vocês, sem dúvida nenhuma. E eu já usei também, que também está aqui nessa lista do que eu tava lendo, cor, tecidos brilhantes. Eu vou mais pro paetê. Eu já fiz também um look com shortinho paetê e ele, ou seja, porque é também um tecido berrante. Quando você joga o escape branco, dá aquele contraste glamoroso, sabe? Uma coisa bem moderna. É um look bem moderno. Então eu achei fantástico quando eu vi isso, e na internet fazendo as pesquisas, antes até mesmo de fotografar com esse shortinho, eu falei, cara, eu vou jogar o paetê com ele. Eu acho que vai dar certo e deu certo. E fomos que lindo. Quero repetir com o paetê, inclusive ele, o sapato branco. Como eu falei pra vocês num vídeo bem anterior, né? Da semana retrasada. Eu tenho amado usar ele com vários looks, sabe? Então assim, não abro mão de estar fazendo um bom look com o escarpão branco. Aqui diz também que o bacana do branco é dele ser usado em estações quentes. Estamos na estação mais quente do ano. Primavera, verão, gente. Então se joga no sapato branco. Não que no inverno você não vá usar. Veja bem, é porque no inverno sempre tem tons mais quentes, né? Que são os vermelhos, os vinhos, os negros, os verdes bem fechados. Mas não que você, por exemplo, achou aquela bota branca toda fashionista. Nada pro cafona, ok, gente? Pelo amor de Deus. Mas tô dando couro, daquela marca top. Por que não ter, sabe? Então é só você saber usar. Saber o que vai legal pro teu corpo. Cuidado baixinho com o cano muito longo. Dá mais uma bota branca. As altas é que se dão bem nessas horas. Com botas mais claras, né? Porque elas podem fazer aquele contraste, são altas. Mas não quer dizer que no inverno você não possa ter. Tá? Eu, ele, eu vou dar um jeito de fazer look pra vocês aí no meu inverno. Pra vocês terem certeza que dá sim, com certeza, pra usar um escarpão branco no inverno. Mas como a gente tá na situação melhor do ano. Própria pra ter um escarpão branco, uma sandália branca. Aquele sapato branco que você viu e se apaixonou. Esse é o momento. Porque ele é ótimo pra primavera e verão. É uma das melhores instações pra estar usando branco no pé. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. Eu já fiz um look também, meninas, com o candy color. Tá? Fiz no Instagram. Usei ele. Botei uma saia azul caneta. Perdão. Azul bebê. Que a gente tá falando de azul caneta. Azul bebê. E joguei ele. Branco com candy color. Fica a coisa mais maravilhosa do universo. Fica lindo, fica charmoso, fica mulher, fica feminino, sabe? Então, aposta também com candy color, com uma saia, com uma calça, com um short. O bacana também, sabe o que que é? Você botou um vestido gelo e o sapato é totalmente branco. Gelo com branco a uma distância. Esse tom sobre tom, sabe? Que dá uma quebrada com o gelo, com o branco no pé. Dá essa quebrada nesse ar todo branco. Eu já fiz look todo branco. Vocês vão estar vendo aí. Mas, gente, vamos lá. É por parte, ok? Foi um look todo trabalhado. Trabalhado, eu digo. Um vestido todo trabalhado. Ele é todo renda. Ele é a coisa mais linda do mundo. Então, eu abusei do look total branco porque ficou moderno, não ficou over. Não ficou aquela coisa, estou indo para o hospital trabalhar. Porque ninguém vai com o vestido daquele ir para o hospital trabalhar. Agora, se eu botasse uma calça montaria, com uma blusa basiquinha, transparente, aí sim, estou indo trabalhar. E jogasse ele no pé, não vai rolar. Fica over. Fica indo trabalhar no hospital. Agora, se você tem aquela peça, com esse vestido também conhecido nesse nome da Giveter, que era um vestido todo especial até para uma noiva que vai fazer um especial no cartório, por exemplo. Gente, é batata. Fica a coisa mais linda do mundo com escarpão branco. Look total branco, mais um look total branco moderno. Um look total branco fashionista, com uma peça certa, na hora certa. Ok? Caso contrário, vamos brincar aqui no tom sobre tom. O gelo com branco. Tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, não vai me fazer um cara de hospital, não. Tem que ter estilo. Tem que saber ousar. Quer fazer? Faz. Você tem as peças ideais em casa? Então, faça. Pesquisa. Cara, isso aqui vai ficar legal. Isso aqui para mim, para o meu corpo, vai ficar bom. Então, eu vou fazer. Então, se joga. Caso contrário, retenha. Segura aí para não pagar mico. Tá bom, gente? Gente, você pode estar combinando branco com acessórios também. É, eu quando usei o meu escarpão branco, deixa eu pensar aqui. A maioria eu não usei com bolsa. Então, o que que eu foco? Tá, gente? Eu não combino com sapato. Eu, particularmente, não sou muito fã de bolsa branca e sapato branco. Não, para mim fica muito ovo. Então, o que que eu procuro fazer? Se eu não me engano, os looks que eu usei, a maioria dele eu fiz sem bolsa. Mas os que eu usei, e foi exatamente assim. Eu tenho uma clutch transparente. É aquela que você vê tudo dentro. Mas se você não tem uma clutch transparente, o que que você vai fazer? De acordo com o look que você está, você pega uma bolsa bem próxima ao look. Esquece ele. Você entendeu um exemplo? Por exemplo, eu usei a saia azul can de cola, com uma blusa gelo, ou uma camisa gelo, sapato branco. Não vou botar uma bolsa verde. Tá, esse extremo mesmo que eu quis dar a proposital, para vocês entenderem o que eu estou falando. Procura uma bolsa gelo. Pode ser uma bolsa gelo, pode ser uma bolsa nude, pode ser um azul, mas não um azul caneta. Tenta um azul mais próximo do azul can de cola, tá? Isso eu estou falando de saia azul com a blusa gelo que eu fiz. Mas você pode estar fazendo outras opções, mas que esteja dentro do seu look e a bolsa que você vai usar. Eu não gosto. Eu gosto de deixar ele no pé, como o destaque do acessório, sabe? Trazer a bolsa para mais perto do look, para aproximar mais essas cores, essa harmonização. Que quando a pessoa for olhar, nossa, que look bacana, olha no pé, ela está com um escarpão branco. O escarpão branco destacou no seu look. Então, os acessórios, eu gosto disso. Eu gosto de descombinar quando eu uso ele. Tá? Ih, deixa eu ver aqui o que a gente pode estar vendo mais. Então, é basicamente isso, gente. Não tem muito mistério em você ter um sapato branco. Você tem que saber usá-lo, né? Então, assim, sabe outro look também que fica legal? É navy, o famoso navy, né? Que são as blusas listradas, azul. Eu tenho azul com branca, como eu mostrei no início do vídeo. Eu tenho uma vermelha com branca também. Pode ser a famosa preta e branca. Joga ali no pé e fica lindo, sabe? Os looks mais marinheiros, né? Chama isso. Os looks marinheiros, então, são os que mais chamam um sapato branco, um escarpão branco. Talvez você tenha um tênis branco super fashion. Gente, faça um look com short também, um marinheiro com ele. Vai ficar coisa mais linda. Eu acho que o importante, como eu sempre digo aqui no blog, é você se sentir bem. Você se sentiu bem. Fez exatamente como manda a moda, já que a gente aqui segue a moda. Já que eu tenho leitoras que gostam de moda, que procuram estar na moda, mas sem exageros, ok? Então, já que a gente segue alguns padrões, vamos dizer, se é que a gente pode seguir padrão, mas pra não ficar over, aí eu concordo em seguir alguns padrões da moda, é você se conhecer, é você saber o que vai bem pra você, você consegue montar um look lindo sem chamar atenção demais e ficar fashionista, e ficar linda, e ficar mulher maravilhosa, menina, sabe? Então, eu acho que a questão é você gostar. Você gostando, gostou? Eu vou comprar, eu vi a Lê, vou dar uma pesquisada também no meu biotipo, vou dar uma pesquisada mais profunda, já que a Lê deu um resumo do que ela leu, e vou usar, sabe? Gente, se joga, abusa, e faça mesmo, use mesmo. Eu acho que o importante é você se sentir bem. Não é um tabu você ter, ou um exagero você ter um escarpão branco. Eu acredito em peças atemporais, muitas peças, acessórios atemporais. Escarpão, pra mim, o modelo já é atemporal. A cor, então, sabe, você é noiva, acabou de casar, comprou um sapato lindo, e agora? Meu sapato branco tão lindo. Vambora montar look? Vamos fazer um jeans total? Vamos fazer um marinheiro lindo? Aí, vamos lá, gente, é isso aí. Eu acho que é a criatividade. Entra, deixa a sua criatividade reinar, que vocês vão longe, vocês vão se superar. Vocês vão ver só. Eu digo por mim, eu que não sabia muita coisa. Hoje eu consigo ousar um pouco mais no meu estilo. Eu ainda tô rompendo alguns limites, sabe? Mas eu chego lá com muita calma. Beijo, espero que vocês tenham gostado da minha dica do escarpão branco. Ah, tá. Lê, eu quero ele. Eu acho que ele acabou o Summit Dress. Desculpa, tá, gente? Se eu achar, prometo que coloco o link pra vocês. Caso contrário, não fiquem tristes. Fica de olho no site, ele sempre repõe, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica da Lê. E a gente se vê, semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto